Estamos fazendo aqui um mechão, depois a gente vai jogar pra vocês aqui, mas a pergunta que não quer calar Vocês, Tom Kleber e o Viga, como médico aí, vocês, tem consultas particulares, vocês seriam curadas? Com certeza você não sentiria dor alguma Alô Brasil, pode adoecer que os doutores aqui cuidam de você Com o melhor prazer do mundo, cabrón Não, tem que respeitar Aposto Que doutores é isso, doutores da alegria Se você postar esse vídeo, você sabe, não sabe? Se você postar É de Rafael Afasta aí pro doutor passar, afasta aí pro doutor chegou O doutor tá indo pro plantão da UPA agora, você pode afastar aí, por favor, senhora? Senhora, a senhora pode afastar pra o pessoal ver o que é um doutor de verdade, um doutor galã Um doutor galã, esse doutor Pode, ai meu Deus Pode adoecer, Brasil Que os doutores da alegria chegaram Meu querido É o que? Não, médica não usa essa cor não, cor de médica é só essa aqui, ó Usa assim, querido Usa É não, homem Precisar de respiração boca a boca enquanto é com a gente O que, Juna? A gente também faz, hein? Eu o celular, derrubou meu celular sem falar nada Por que tu fala um negócio desse? Oxe, não posso nem rir mais Olha o menino aí, viu gente Boca a boca fala no direct aí Galera, brincadeiras à parte O nome desta vestimenta aqui é Scrubs Olha aí, Scrubs Tem que respeitar Proprietária se chama Janaína, hein garotinhos? Top de verdade Ei, tem para todos os segmentos Tem para o segmento da medicina Você que é enfermeiro, médico Tem para recepcionista Tem para secretárias do lar Tem para todo mundo Fardamento em geral, gente Vocês veem que lá na Vigas Beach As meninas usam o fardamentozinho pronto Olha aí, tá vendo aí? Ei, fala aqui, ó Nesse Instagram Que Janaína que vai falar contigo, hein? É Jana Tu diz Jana Eu sou seguidora do Viga Me dá um descontinho Ela vai desconto Só compra se ela der desconto, ó Manda fazer para a sua empresa Para você mesmo particular Para você ir trabalhar Para não estar gastando várias roupas Gasta só uma, ué Fala com ela, garotinhos, vai O que que está acontecendo? Uma ocorrência, uma ocorrência Minha gente, hein? Foi o que houve? Foi o que houve? Retoura no platão Raul Gil, Raul Gil Com certeza é problema nos eggs Com certeza é problema Raul Gil, meu Deus do céu Primeiro dia de platão já tem confusão Atenção, atenção, atenção Raul, vamos salvar Raul Vamos salvar Raul Foi o que houve? Foi o que houve? Os doutores da alegria chegaram Os doutores da alegria Já saiu igual o Raul Gil O que que está a ver com o senhor? Vira ele, bota ele de volta Vira ele, vira ele O que é que está a ver? Ei, rapaz O que é que está a ver com o Raul Gil? O problema é aqui atrás O problema é aqui atrás, doutor O problema é aqui atrás 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.